Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir. A frase, saia daqui, é uma proposição. Então, vamos lá. Interpretando a questão, esse probleminha aqui é conceitual. O aluno tem que saber a definição. A definição de proposição. Qual é a definição de proposição? Proposição é toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo, a qual se pode atribuir apenas um valor lógico possível. Ou verdadeiro, para ser proposição. Ou é verdadeiro, ou é falso. Legal? Essa é a definição. Mas qual é o bizu para matar essas questões conceituais? É você memorizar o que não é proposição. O que não é proposição. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição? Vamos lá. O que não é proposição? Marcão, anota aí. Frases interrogativas, frases exclamativas, declarações sem verbos, declarações com verbos no imperativo e sentenças abertas. Então, agora ficou fácil, Marcão. Porque eu já anotei o que não é proposição. Frases que não constituem uma proposição. Então, voltando aqui no item, a frase, saia daqui, exclamação. É uma proposição simples? Não. Por que não é uma proposição simples? Porque é uma frase exclamativa. Então, olhando aqui na provinha, esse item estaria o quê? Errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico em seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.